Olá pessoal, aqui é a Educação Canina. Hoje eu estou aqui para fazer um videozinho curto e tirar algumas dúvidas de algumas pessoas que me perguntaram sobre qual a diferença da guia unificada, que é o que eu falo sempre aqui nos vídeos, que normalmente é uma guia que pode ser fininha, um pouco mais comprida, mas ela tem na ponta dela como se fosse um formato de enforcador e é uma guia só. Ou seja, aqui unificada, o enforcadorzinho só, que normalmente é assim, uma cordinha com dois anéis, um onde você prende a guia e o outro anel é aqui, e a famosa Prom Color, que é aquela coleira que eu gosto muito porque eu prefiro essa coleira aqui versus as outras duas alternativas que eu acabei de falar. Eu sei que muita gente não conhece a Prom Color e aqui no Brasil se fala muito sobre coleira de garra, Então eu quero já deixar claro que isso aqui, essa coleira aqui, é uma coleira de fabricação alemã, tá? Eu não indico as coleiras de garra nacionais por um motivo muito simples, qualidade, tá? Os links, que é o que a gente chama desses dentinhos aqui, da Hermes Pranger, que é essa marca, são links arredondados. Ela tem uma placa central e ela tem o que a gente chama de anel morto, que é esse anel aqui. Qual a grande função do anel morto? Quando é um morto, ele serve pra travar, e ou seja, é o limite até onde a correção do cachorro existe, é justamente esse anel. E eu vou falar mais detalhadamente sobre ela. Então, o que eu quero mostrar pra vocês e por que eu gosto tanto dessa ferramenta e tenho ela como preferencial hoje, tá? A guia unificada eu recomendo bastante pra uma série de atividades. Pra atividades dentro de casa, em espaços controlados, ou pra cães que são extremamente tranquilos na guia, ou cães muito pequenininhos. Eu gosto da guia unificada, eu uso bastante, mas eu acho que na esfera de treinamento, principalmente quando você lida com o universo exterior, com questões de reatividade, cães que puxam muito na guia, e quando você quer realmente introduzir o comportamento, na esfera de treino equilibrado com sim e não, nem a guia unificada, nem o enforcador são tão efetivos quanto a proncora. Por quê? Vocês vão conhecer muitos cães, e já devem conhecer muitos cães, que usaram ou usam o enforcador e guia unificada normalmente pra passeios. Muitos desses cães perderam totalmente a sensibilidade pra essa ferramenta aqui e puxam naturalmente, como se nada tivesse acontecido, eventualmente fazendo aquele... Qual que é a grande diferença que as pessoas às vezes não sabem, tá? E eu vou até incluir a coleira lisa, que é aquela coleira que muita gente usa, que não é uma coleira de treinamento, é uma coleira só de prender a placa de identificação, ela é uma coleira que muita gente também usa pra caminhar e acaba tendo um efeito negativo na minha visão, quando não é usada de forma correta. Tanto o enforcador como a guia unificada funcionam da mesma maneira. Então você tem esses dois anéis, você vai colocar essa coleira no pescoço do cachorro e você vai ter uma certa folga. Essa folga serve pra você corrigir. Corrigir quando o cachorro passa na sua frente, pra você chamar a atenção dele. É a sua forma de comunicação, é isso aqui. Mas veja o seguinte, se você tem um cachorro que não responde bem a isso, você vai seguir fazendo pressão, pressão, pressão o tempo inteiro. A pressão tá num lugar só, que é nessa região aqui. E o cachorro tende a forçar, forçar, forçar ainda mais, tá? Não é todo o caso, mas tem muitos cachorros que não... Que você não consegue conduzir o bem o treino com essa ferramenta que você tem. Aí é onde entra a vantagem da Promcaller, tá? Deixa eu mostrar só uma coisa pra vocês antes de continuar, pra vocês entenderem. Essa é a ferramenta, tá? Quem tiver interesse, chama a Hermespringer. É uma marca alemã, vocês podem comprar pela internet, eles entregam aqui no Brasil. Essa é a única marca que eu recomendo pra esse tipo de ferramenta, tá gente? Tem dois tamanhos, três tamanhos na verdade. Essa que eu tô na mão aqui é pequena. É 2.25 milímetros, tem a de 3 milímetros e a de 4 também. Esse tamanho em particular eu uso pra cães até 32 quilos, mais ou menos. Cães um pouco maiores já passam pra 3.0. Mas o ajuste é com os links. Então você pode remover links e adicionar, tá vendo? Se eu quiser tirar um deles aqui, é só você apertar aqui embaixo. Remove um link, ela fica um pouquinho menor. E assim vai. Vou mostrar pra vocês como que ela funciona. E eu sei que muita gente tem uma certa aversão a essa ferramenta. E se falam todas aquelas coisas que é cruel e isso e aquilo, tá gente? Mas não é nada disso, tá? A realidade é bem diferente. Na verdade é como eu tô falando. Por mais que as pessoas tenham a visão errada, essa ferramenta aqui, ela é mais justa, ela é mais suave e tem uma grande vantagem. Nenhum cachorro nunca vai se enforcar com a Prone Color, tá gente? Por um motivo muito simples que eu expliquei no início. Ela tem esse anel morto. Eu embolei ela aqui um pouquinho. Deixa eu soltar. O anel morto serve pra quê? Você tem dois anéis. Você tem esse anel mais curtinho aqui. É aqui que você vai prender a sua coleira, tá? E esse anel morto, que eu enbolei aqui. O anel morto é o que fica embaixo, que vai travar o movimento da sua coleira. Ah, é que eu abri um link. Deixa eu soltar pra ficar mais fácil pra vocês verem desenrolar. Eu sempre falo pra o pessoal usar uma segunda coleira de backup, tá? Com essa daqui. Pro caso de você não saber fechar, então é importante vocês saberem fazer esse movimento de encaixar o link do jeito certinho, tá? Mas vamos voltar aqui pra minha intenção desse vídeo, que é mostrar isso aqui. Vamos supor que esse seja o pescoço do cachorro. Eu ajustei isso aqui. É mais ou menos o pescoço da Lúcia aqui, que usa essa daqui. Então a Lúcia pede a 9 quilos, mais ou menos. É um pescoço bem pequenininho. Quando eu coloco isso no pescoço dela, a coleira vai ficar mais ou menos assim, tá? Como vocês estão vendo aqui no meu braço. Tem uma certa folga pra eu reajustar se for preciso, mas ela não vai sair pela cabeça dela. Se eu tiver que fazer uma pressão ou me comunicar com ela, chamar a atenção de alguma forma, a pressão funciona exatamente assim, tá vendo? Ou seja, vai ser por igual ao redor de todo o meu braço. Agora, se eu puxar e continuar puxando com toda força, a pressão não sai daqui, tá vendo? Por mais que eu puxe isso aqui, essa coleira não vai furar meu braço, não vai fazer furos na minha pele, nada disso. O ajuste correto é essencial. Por que que ela trava? Por causa desse anel morto aqui, tá? Então isso é justamente um anel de segurança pra garantir que você não vai ter nenhum acidente e puxar essa coleira a ponto de machucar o seu cachorro. Então ela vai fazer uma pressão por igual, que é o suficiente pro seu cachorro entender o que você quer dele naquele momento. Opa, você chamou a minha atenção, o que é que você precisa de mim? Eu adoro essa ferramenta, cada vez, quanto mais tempo passa e eu trabalho com ela, eu gosto mais. Eu acho que o efeito é sensacional. Ó, tá aqui o meu braço, tá gente? Pra vocês não verem que eu me machuquei nem nada. Obviamente que isso não é uma coleira pra você deixar no seu cachorro sem supervisão, como nenhuma dessas outras duas também. São coleiras de treinamento, são ferramentas que você tem que usar quando você está com o seu cachorro. Mas eu acho que a eficácia dela é tremenda e ela é mais segura do que o enforcador, por incrível que pareça. Eu sei que as pessoas não falam muito e existe uma comunidade muito defensiva em relação a ferramentas, tá gente? Mas, como vocês sabem, eu falo abertamente nos meus vídeos sobre as ferramentas que eu uso. Eu recomendo bastante a Proncola. Eu acho que é uma ótima ferramenta. Tem excelentes resultados. Como toda ferramenta, é preciso trabalhar da forma correta. Quem não sabe como usar, consulte um profissional. Peça pro profissional te explicar como ajustar a ferramenta no pescoço do cachorro de forma correta. Essa ferramenta nunca pode ser folgada o suficiente pra você pôr por cima do pescoço do cachorro. Toda vez que você colocar, você vai ter que abrir um link, fechar no pescoço do cachorro e ir pra tirar a mesma coisa. Então é importante você fazer o ajuste correto, você fazer a introdução correta e usar da maneira correta. Como todas as outras ferramentas. Eu sou super fã de ferramentas porque eu acho que a gente não pode ter uma expectativa que proprietário, seja como você que é um profissional. O proprietário, ele é só uma pessoa que quer ter uma boa vida com o cachorro dele. Se ele for bem instruído, ele vai saber usar as ferramentas certas. Mas as ferramentas vão ajudar muitas vezes uma família, um proprietário, saber lidar melhor e se comunicar melhor com o seu cão. Todas as ferramentas de trabalho são formas de comunicação. Como a e-caller também é. Como o enforcador, a guia unificada. Todos eles são. É importante que a gente eduque e saiba como usar todas elas. Cada uma delas tem o seu lugar. Eu uso todas elas em cenários diferentes, com cães diferentes. Mas, no geral, pra cães acima de 9kg, que querem investir, eu acho que vale muito a pena essa ferramenta aqui. Os resultados são excelentes. O formato de comunicação é extremamente eficaz. Você não vai correr risco, você não vai furar o pescoço do seu cachorro, tudo isso é um mito. Todas as imagens, as coisas erradas que você vê na internet em relação a esse tipo de ferramenta são imagens de pessoas que não sabem usar a ferramenta da forma correta. Então, lembrando que você pode matar um cachorro com isso aqui, com isso aqui, ou com isso aqui. Com as suas próprias mãos. Então, nós, como seres humanos, temos a habilidade de tornar a nós mesmos armas letais e qualquer outra coisa a nosso dispor como armas letais. Então, não adianta a gente culpar a ferramenta em si. A grande questão é como usar todas elas. Eu continuo dizendo que, pra mim, essa aqui, a nível de coleira e ferramenta de comunicação, quando você trabalha com guia, pra mim, essa continua sendo a cena número um. extremamente efetiva, eu uso nos meus cachorros e eu acho super importante a gente abrir as portas e apresentar de forma correta como essas ferramentas funcionam. Esse vídeo não é pra dizer que eu sou contra enforcadores ou guias unificadas, pelo contrário. Eu uso todas elas. Eu só quero mostrar que, pra muitos cães, a Prone Color é muito mais efetiva. Principalmente quando você não quer investir na iColor ou a iColor é uma ferramenta um pouco mais cara. Essa é uma outra alternativa. Mas eu, particularmente, uso as duas, tá? As cachorras aqui. Aqui em casa, todo mundo usa essa aqui, com exceção da Malu, que é muito pequenininha. E todo mundo usa a iColor também. Então, eu gosto das duas coisas juntas. Até porque a iColor me dá mais distância, me dá mais controle no ambiente aberto. Mas na esfera de conduta de guia, eu faço questão de ter, eu acho extremamente importante e é uma ferramenta muito eficaz e muito interessante pra todo mundo considerar, tá? Quem tiver dúvida, não souber exatamente qual que é essa ferramenta é, aonde encontrar, deixa nos comentários aqui, eu vou deixar nos comentários desse vídeo, no link desse vídeo também, aonde vocês podem encontrar na internet, como vocês podem fazer pra comprar. Enfim, vale muito a pena. Eu tenho um outro vídeo até que eu fiz junto com a Kika, mostrando como vocês podem fazer o ajuste. Eu acho que é interessante ver. E todo mundo que tem interesse e quer, de repente, transicionar pra essa ferramenta aqui, considere trazer um profissional pra te ajudar. Tem vários vídeos legais na internet, como introduzir a PromColor pra um cachorro. A maioria dos vídeos são em inglês, tá, pessoal? Mas quem não entende, chama o profissional, pede pra ele te mostrar como fazer o ajuste certinho e como introduzir. Vale super a pena. E, infelizmente, é uma ferramenta que não se fala tanto aqui. Mas, de novo, deixando claro que é essa marca que eu uso, tá? Chama Herm Springer. Vou botar de novo aqui pra vocês verem. É uma marca alemã, como diz aqui embaixo, tá vendo? É uma coleira de treinamento extremamente eficaz e muito bacana pra trabalhar uma série de comportamentos. Um treinamento de forma geral, tá bom, pessoal? É isso. Essa é a minha mensagem de hoje. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês tiverem dúvidas sobre tipos de ferramenta a usar ou ajuste, coisas desse tipo, deixa aqui nos comentários pra mim, tá? E a gente se vê em breve no próximo vídeo. Beijo, pessoal. Obrigada.